São 10 horas da manhã. Um motociclista entra no posto de combustíveis no Jardim Europa, em Goiânia, seguido por uma caminhonete preta. Na motocicleta, o bombeiro militar Ricardo de Matos Ferreira. Na caminhonete, um escrivão aposentado da polícia civil e o filho dele. O policial desce e começa a discutir com o bombeiro. Logo em seguida, o filho dele, que estava conduzindo o veículo, também desce e inicia uma série de agressões físicas, com socos e chutes. Ricardo chega a cair e, mesmo no chão, continua sendo agredido. Quando a briga parece ter terminado, o filho do policial chuta o bombeiro e o derruba no chão novamente, de forma violenta. Nessa hora, o policial civil saca a arma e dispara na direção de Ricardo, que, também armado, revida. Ricardo foi atingido com dois tiros de raspão, um abaixo da axila, do lado direito, e outro na barriga. Ele foi levado ao Hospital de Urgências de Goiânia e, depois, transferido para uma unidade militar. O filho do policial, que aparece depois do tiroteio mancando, foi atingido por um tiro na perna e também levado a Hugo. Uma equipe da Rotam ficou de fora esperando que ele tivesse alta para ser levado à Central de Flagrantes, onde o pai dele já estava. O escrivão foi preso logo depois de deixar o posto de combustível. No meio da tarde, o bombeiro também chegou à Central de Flagrantes. As investigações serão conduzidas pela Polícia Civil. Obrigado. Obrigado.